Mano, o que eles estão fazendo lá, velho? Xiii... Tá tudo bem aí? Que merda foi essa? Mano, o que foi isso? Que merda foi essa? Barca, barca! Caralho, barca! O Trev, o que deu? Levanta ela, mano, toma do seu jeito! Cuidado aí, mano! Cuidado com as tosse, velho! Porra! Mano, que merda aconteceu, velho? Barca, barca! Barca, tá bem? Tá tudo bem? Tá meio que forcou! Como assim, mano? Como assim, velho? Eu não sei, não senti nada, mano! Mano, impossível! Mano, vamos embora, não tô entendendo nada! Vamos embora, eu sei! Xiii... Sem entender o que vocês fizeram... Vocês começaram a andar sozinhos! Vocês lembram de alguma coisa? Aonde? Você é novo? Não, não, não! Põe na gravação, põe na gravação! Põe no celular aí! Mano, tá pesado! Tá pior do que as outras vezes, na moral! Tá muito pior! Galera, a gente vai dar um tempo só pra... Tá muito pior, mano! Não sei! Ó, acho que a gente não tá com bola, mano! A gente vai dar merda com elas! Pegou a gente na rua, queridinho! Imagina agora! Não, então! Por isso mesmo, mano! Tá pior do que antes! Não dá, mano! Não dá pra ficar aqui, ó! A gente tá provocando muita coisa, mano! Na moral! Na moral! Vai dar ruim! O que é isso? O que é isso? Esse negócio tá muito pesado agora! Não tem ideia! Cuidado aí, mano! Cuidado aí! Eita! Que merda foi essa? Que merda foi essa? Que foi? Eu não sei, mano! Como assim? Putz, mano! Eu pensei que tinha acertado no e você, mano! Vocês ouviram o barulhão? Puxa! Vamos embora! Foi atrás de mim, velho! Foi, mano! Você tava em último? O Duro aqui não dá pra saber o que que foi! Não! Vem daqui, mano! Não cai! Mano! Foi daqui de dentro, mano! Foi daqui de dentro! Joga! Vambora! Vamos sair daqui! Cuidado! Cuidado! Veio lá de baixo, velho! Veio lá de baixo! Sem certeza? Tenho certeza que veio lá de baixo! Lá em baixo! Tem alguma coisa lá em baixo! Naquele dia! Igual aquele dia que a gente movou o cara lá em baixo! Sem dúvida! Mano! Com medo, velho! Tem muita gente correndo ali! Não! Eu falei pro Matheus que tinha alguém descendo correndo a escada! Eu falei pra ele no último vídeo! Alguém desceu correndo ali em baixo! Na verdade, eu nem lembro! Só lembro que eu tava lá em cima! E cadê o resto do vestido? Já era! Cadê o resto do vestido? Por que que tá molhado isso aqui? Tem só um tequinho! Não! Mas tinha mais! Tinha! Tinha muito mais! Por que que tá molhado essa merda? Por que que tá molhado essa merda? Por que que tá molhado essa merda? Tá molhado! Tá molhado! Parece que tá molhado! Tá molhado! Olha isso! Aqui em cima também, mano! Não! Nem toca! Você não tocou não, né? Tocou! Isso é louco, mano! Não toca não! Eu tô vendo essa peça! Sabe o negócio que tacaram lá? Eu vi, mano! Passou pelo ovão do banheiro! Viu lá de baixo! É a mesma pessoa que a gente viu, Cris! Vai dar ruim, velho! Mano! Agora é um bagulho que a gente não pode fazer se separar, velho! Não pode se separar, velho! Na moral! Isso é louco! Você viu nada? Vai dar ruim! Ai, cara! Eu nem tô falando de nada! Mano! Galera, na moral! Vocês estão vendo aí no vídeo que o negócio tá muito sério! Fala isso! Fica vocês aí! Vamos só pra gente ver, cara! Mano! Ô! Presta atenção, velho! Olha o que você tá falando, tio! Na moral! Olha o que você tá falando! Mano! Olha os bagulho que tá acontecendo, tio! Não fica aqui! Vamos lá atrás, ó! Naquela parte de trás! Tá perto do banheiro também! Na moral, tio! Eu vou pra cá! Vai dar ruim! Na moral, galera! Vai dar muito ruim! Que merda foi essa? Eu filmei! Foi vocês! Não! Não! Eu filmei agora! Que merda foi essa? Que merda foi essa? Dourou o papo do rato dela! Ô, velho! Ô, 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 ô! Cheguei, 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 cheguei! Mano, tem alguma coisa nesse buraco aqui, velho! Foi o buraco que fez o buraco! Esse buraco não tava aqui, mano! Esse buraco tá aqui! Mano, esse buraco não tava aqui, tio! Não tava! Não tava! Eita, mano! Mano, olha o frio que tá aqui! Não, tá vindo um puta vento, mano! Tá vindo um puta vento, mano! Tá vindo um puta vento! Eu tô sentindo calafrão! Tá bom, mano! Não, mano! Tá pesado! Tá pesado! Pô! Mas aquele é aquele... Não é o buraco que tava aqui! Se eu procurar ele, eu acho que... Mano, não tinha esse buraco nem ferrando! Não tinha! Ah, se não tinha? Tá vindo um vento, não tá? Não! Então! Parece que alguém tá soprando! Põe a mão! Olha isso! Mano, é bizarro! O que será que tem aqui atrás do outro lado, mano? Na moral! Mano, eu acho que eu não fiz isso! Não! Com certeza tem alguma coisa aqui! Galera, o bagulho tá bizarro! Galera, o bagulho tá bizarro, gente! Fome! Tá bizarro! Ai, galera! Porra! Que que foi, Sopi? Que que foi? Mano, a guarda aí me puxou do nada! Mentira, mano! Mano, melhor não! Que merda foi essa? Nossa, tem algum bagulho aqui, velho! Certeza! Mano, como assim alguma coisa te puxou? Mano! 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 Mano, você é louco? Coloca a mão aqui, velho! Eu falei não, mano! Na hora que eu virei... Você tá maluco, velho! Chocou tudo! Certe aí, velho! Certe aí! Certe aí! Certe aí! Certe aí! Certe aí! Mano! Mano! Eu tô com medo, velho! Alguma coisa! Eu também! Se alguém segura o celular! Se alguém segura o celular! Pior! Não! Tá muito pior! Mano, eu tô até com medo de entrar lá, velho! Aquele quartinho! A gente não foi lá, né? Ah! Agora a gente não foi! Até a última vez a gente até foi, mas não tinha ninguém, mano! Mano! Tô sentindo meu braço queimar, velho! Mano, na moral! Mano, foi a mesma mão que eu toquei naquela merda do vestido ali! Eu falei pra você não tocar lá, mano! Você quis tocar! Esses bogus não brincam, mano! É a Amanda, tio! Eu não tava brincando! Eu tava vendo! Mano, não toca, tio! Não toca em nada! Quanto menos coisa que você tocar, melhor! Mano, vem! Mano, vem! Parece que tem uma luz lá dentro! Tem pressão lá! Não sei, mano! Tá mais claro! Agora eu não sei se é a luz! Eu acho que tá um flash! Tem que ser! Tem que ser! Tem que morrer a flash! Cuidado! Não! Eu escutei que tá ali! De dentro! Eu escutei daqui de dentro! Pera, pera! Parecia um sussurro! Caraca! A gente me lembra muito brava! Quer tentar ir com o pau aí? Cuidado! 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 Mano, tá muito estranho aqui! Tem alguém aí? Ô! Caralho! A alta vai dar aí! Caralho! Cadê, mano? Cadê? Para de aqui, ó! Poxa, mano! A Miss Spiders! Você é louco, mano! Mano, vocês vão entrar ou não! Mas calma! Vamos tentar ver! Mentira! Deu meu marechê? Tá! Tem! O cara tá ali, mano! O cara tá aí? Tá! Sério mesmo? Sério mesmo? Tá o cara ali, tipo assim... Fazendo o quê? Tá dormindo? Tá dormindo? Vamos avisar o Ethan! Bora, bora, bora! Acho que deve ter tomado só os pés, mano! Acho que é o cara da outra vez, Nath! Pegou uma parte da gravação! Galera, pra quem... Mano, deixa no vídeo! Mas será que não é o cara possuído? Não sei, mano! Não sei, mano! Vamos avisar o Italo! Cadê ele, mano? Não sei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, não, não! A gente vai lá, tipo! Cadê ele agora? Tem que procurar ele! Mano, será que não é o cara da outra vez? Vamos voltar todo mundo ali, né? Não, sim! Óbvio! Tem que ver... Tem que tomar cuidado com o cara, tio! A minha câmera pegou! A sua câmera pegou? Não! Não! Tô sem! Cadê o Italo, mano? É, mano! É! Será que esse cara não é a Amanda aqui pra lá, velho? Será que esse cara não é a Amanda aqui pra lá, velho? Estaria bem aqui, assim... É o desenho na parede, mano! Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí! Caraca, mano! Vamos aí, mano! Vamos aí, vamos iluminando o caminho, na moral! Não, é coruja, cara! Não, é corvo mesmo! Corvo? Olha isso! É, é corvo! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Bora, lá, 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 lá! Oi, Ita! Oi, Ita! Cheguei! Tem um cara lá em cima, mano! Sem zoar, mano! Tem um cara... Calma aí, caralho! Tô falando sério, tio! A gente continua! Tô falando sério! Sério é? É sério, eu não tô de zoar não, porra! Tem um cara lá em cima, quem vai dar uma ideia... Outro!